Pessoal, estamos iniciando o rejunte desse porcelanato lindo aqui que a gente fez o assentamento, olha só que legal. E nesse vídeo eu quero falar pra vocês algumas dicas, né, mostrar o rejunte correto, a forma correta de você fazer esse tipo de trabalho pra você ter um bom acabamento, né, ter um porcelanato bonito, bacana, bem acabado, igual a gente tá fazendo aqui, ó. Tá vendo só que legal? Antes da gente iniciar esse conteúdo, eu já quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal pra se inscrever, deixar esse curtir aí também, que eu sei que você vai gostar dessa dica aqui, e o seu comentário também a respeito desse trabalho aqui que a gente tá desenvolvendo, tá certo? Bom, gente, aqui é o seguinte, a gente tem um piso, um porcelanato acetinado, calacata altíssimo satin da Bianco Grês, um porcelanato 1,20x1,20, lindo demais, esses veios que essa peça tem, é coisa fora de série, coisa de outro mundo mesmo, né, uma junta de 2mm, recomendado também pela Bianco Grês, né, o espaçamento entre peças, tá certo? E a gente tem aqui algumas situações que é legal de destacar pra você, por exemplo, quando a gente fez o assentamento dessas peças, eu mostrei isso em vídeo pra você, que a massa ela não pode estufar na emenda do rejunte, a argamassa que você vai colar essa peça, ela não pode estufar nessas emendas do rejunte aqui, ó, tá vendo? Então, se você notar, a gente já começou a fazer essa parte aqui, mas eu vou andar um pouco aqui pelo piso, note que não tem nenhuma massa em cima, né, estufada pra cima do piso, nas emendas, né, nos rejuntes dos pisos, ó, tá vendo? Todas elas, isso é uma dica que eu falei pra vocês no vídeo anterior desse assentamento aqui, que não pode ter, né, a massa estufada nas emendas, e isso já é um bom começo pra você, né, que vai fazer um tipo de trabalho assim, pra ter um sucesso aí nesse assentamento. E o rejunte específico, né, pra você utilizar, pra fazer o rejunte desse piso, existem dois tipos de rejuntes que você pode utilizar, o epóxi e o acrílico, tá? Isso sabendo exatamente o tipo de piso que você tá utilizando, o porcelanato que você tá assentando aí, tipo de uso, se é externo, se é interno, tá? A gente precisa saber todos esses detalhes. Mas no nosso caso aqui, como é um porcelanato interno, a gente tá utilizando o rejunte acrílico. Quando você compra, ele já vem pronto praticamente dentro do saquinho assim, ó, tá? Você abre ele e já começa a aplicação com uma espátula de plástico. E olha só que legal, ele já vem pronto pra uso, tá? O rejunte acrílico nessa situação aqui, ele já vem pronto pra uso. Então você tirou da embalagem, abriu o saquinho, você vai pegar a espátulazinha de plástico e vai fazer o quê? Calafetar totalmente as juntas do seu piso, tá? É bom saber que esse rejunte, por ser acrílico, você tem um tempo de trabalho que você tem que limpar a superfície onde você tá fazendo o rejunte. Ou seja, a gente vai fazendo a aplicação, faz o acabamento, tá? E depois você já tem que vir com um pano, limpando, tá? Todo o excesso desse rejunte pra não secar em cima da peça, tá? Então, isso é um segredo muito bom que você precisa saber. Esse local que você vai fazer o rejunte desse seu piso aí, desse seu porcelanato, ele precisa tá limpo, tá certo? Ele precisa estar totalmente seco, livre de impurezas, gorduras, qualquer tipo de contaminação no seu piso, tá? Você tem que limpar, você tem que deixar totalmente limpo, principalmente quando é um rejunte branco, no nosso caso aqui, o piso também branco, pra você não ter a manchar o seu rejunte em si na hora que você tá fazendo a aplicação ali do rejunte. Então, o que a gente vai fazer, ó? Tá vendo toda essa sala aqui, ó? A gente fez o assentamento dessa sala com essa varanda, com esse piso, né? Esse porcelanato lindo demais, calacata altíssimo, satin da Bianco Grês. E em toda essa parte, toda essa área desse piso que vocês estão vendo aqui, a gente vai fazer o rejunte. E nesse cantinho aqui, ó, já tem um local que tá ficando pronto. Olha como ele fica todo uniforme, tá vendo? Isso que fica legal, ó, você fazer um rejunte, né? E deixar totalmente, todo uniforme, essa passada quando você faz com a espátula de plástico, pra ficar um acabamento bonito, ficar um acabamento legal, tá? Não pode ficar fundo, tá? Esse rejunte, volta a falar, tem que limpar. Assim que você aplica esse rejunte no chão, você já faz a limpeza também, né? Pra não sofrer depois, porque como ele é acrílico, ele seca muito rápido, tá? Então, o acabamento legal que você tem que fazer pra ter um rejunte bacana é assim, ó. Deixar ele totalmente uniforme, tá? E fazer a limpeza dele também imediata, assim que você passa, pra ele não secar em cima da peça. Então, essas são as dicas iniciais pra você ter um bom rejunte, um bom piso, e com acabamento perfeito aí na sua casa, no seu apartamento. Tudo, pra você ter um rejunte bacana, bonito, legal, tudo inicia do assentamento da peça. Não pode deixar o argamassa subir pelas emendas, né, do seu piso. Isso tá errado, você tem que deixar totalmente limpa as bordas, né? A junção entre as peças, pra você não sofrer com isso depois. E eu mostro isso pra vocês também no vídeo que a gente te mostrou do assentamento desse porcelanato aqui, que tá aqui embaixo na descrição o link, tá? Eu deixei pra vocês aqui embaixo na descrição o link desse vídeo. Você vai entrar lá, você vai ver como que a gente fez o assentamento do zero, mostrando todo o passo a passo pra você desse piso aqui, pra não ter essa argamassa subindo na junção entre as peças, e depois você ter que limpar, ter que ter um trabalho grande pra fazer isso. Então, inicialmente é isso, faz uma limpeza bacana no seu piso, limpa legal com detergente, tira toda a impureza, né? Todas as emendas das peças ali, as junções, tem que estar totalmente limpa, seca. Entra com rejunte acrílico, que é o que eu gosto de utilizar, que fica um acabamento legal. Faz a limpeza, a hora que você vem passando o rejunte, já tem que vir limpando, porque como ele é acrílico, ele seca muito rápido. E aí você vai ter um rejunte, um piso lindo, bacana, bem feito, e com um acabamento bem legal aí. E pra fechar, eu quero mostrar pra vocês aqui a amplitude dessa sala, dá só uma olhada. Uma varanda conjugada com a sala desse apartamento aqui do nosso cliente. Esse piso lindo demais aqui que a gente fez o assentamento, estamos chegando na fase agora de acabamento, né? E tá ficando show demais, bem bacana. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixar o final desse vídeo aqui mostrando esse piso pra vocês, curta esse vídeo, compartilhe essas dicas aqui que a gente falou, que isso é muito importante, pra que a gente expanda aí o conhecimento a todos. Um abraço e até o próximo vídeo.